Olá, maternal! Tudo bem com vocês? E aí, hoje vamos brincar na aula de educação física? Então, se preparem, porque hoje a brincadeira é bem legal, tá bom? Oi, turminha! Olha lá, agora para essa atividade, a gente já separou quatro garrafinhas de plástico, quatro garrafinhas de plástico, quatro garrafinhas de plástico e as tampinhas da garrafinha. Então, elas estão aqui, eu coloco na frente e quatro bolinhas de gude. Sabe aquelas bolinhas de gude, assim, bolinha? Se você não tiver aí na sua casa, não tem problema, pode fazer bolinha de papel, pede para a mamãe ajudar vocês. E aí, a brincadeira é o seguinte, nós vamos colocar a bolinha dentro da garrafinha, uma bolinha de cada vez dentro da garrafinha. uma bolinha de cada vez. Colocou, aí vocês vão ter que tirar a bolinha e colocar na tampinha. uma de cada vez. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Isso, colocou? Agora a gente coloca de novo dentro da garrafinha. Pega a tampinha da tampinha e coloca na garrafinha. já derrubou, e tira da garrafinha e coloca na tampinha. E agora, de novo, coloca dentro da garrafinha. E agora eu vou, ó, tampar a garrafinha. Fecha a garrafinha. Coloca dentro da garrafinha e fecha a garrafinha, ó. Tampa. Fecha a garrafinha e fecha a garrafinha. Gostaram? Pode brincar quantas vezes vocês quiserem, combinado? Um beijinho e se divirtam em casa. Oi, turminha. Voltei. Agora a tia separou um pedaço de papel, ó. Folha sulfite. Que eu vou fazer um golzinho, ó. A tia dobrou aqui, ó. A pontinha da folhinha. E aí eu vou colocar, ó. Uma fita. E aí eu vou prender no chão. Quer ver? Ó. Eu vou fazer assim. Dá pra ver? Aqui o golzinho. O golzinho da tia tá aqui. Então a tia vai colocar aqui a fita no chão. Do outro lado. Ó. E agora a tia separou quatro bolinhas de algodão. Bem facinho, né? Pede pra mamãe pegar pra vocês. Algodão. E aí eu vou colocá-la no chão, ó. E eu tenho que acertar ela dentro do golzinho. Só que eu tenho que assoprar. A bolinha dentro do golzinho. Vamos lá? Vamos brincar? Então vamos, ó. Coloco aqui. Gol! Outra. Outra. Acertei! Muito bem, vai assoprando. Muito bom. Conseguiram? Vamos jogar de novo? Então, vamos. Acertei! De novo. Mais uma. Mais uma. Ah, gol! Volta cá, vai lá para trás. Muito bem. E aí, conseguiram? Foi bem facinho? Então, pode brincar quantas vezes vocês quiserem. Combinado? Se divirtam e até a próxima.